Na noite do último sábado no ginásio esportivo São Pedro Apóstolo aconteceu mais uma edição do já tradicional Jantar das Nações que tem o objetivo de levantar fundos para a manutenção do Lar São Francisco que atende crianças carentes da região leste da cidade Centenas de pessoas prestigiaram o jantar e degustaram delícias típicas de diversos países Graças a Deus é a quarta edição da Festa das Nações Esse ano foi muito bom novamente A venda de ingressos, embora foi um pouco abaixo do ano anterior mas a qualidade da festa está melhorando a cada ano Você vê que as pessoas hoje já ficam esperando a festa a cada ano Então graças a Deus é um sucesso novamente De acordo com o André, neste ano o valor arrecadado será revertido para ampliação da estrutura física do lar para que possa atender ainda mais crianças da região Ano passado a gente juntou o dinheiro das duas festas, das três anteriores e começou a obra A obra agora está quase na metade já que é a ampliação do espaço físico do Lar São Francisco Nós havíamos 900 metros quadrados construídos Agora vai para 2007 metros Nós estamos fazendo uma quadra e mais seis salas de aula Então isso aí vai dar uma qualidade para as crianças que são atendidas E também, principalmente, a gente vai aumentar a quantidade de crianças atendidas Já que a gente tem uma fila de espera muito grande A gente atua numa região muito carente Uma região da Grande São Domingos Que tem um problema seríssimo de drogas, de prostituição Problemas de todo tipo E muitas vezes que envolve crianças e adolescentes Então a nossa missão é essa É diminuir, pelo menos minimizar esse problema O Lar São Francisco existe há 15 anos em Sorriso E já atendeu mais de 1.500 crianças em situação de risco E já atendeu mais de 1.500 crianças em situação de risco